A vacinação contra a gripe foi prorrogada por mais uma semana. A prevenção é a melhor forma de se proteger contra a doença. Confira na reportagem de Ricardo Carandina. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 24 milhões de pessoas, 80% do público-alvo, que inclui idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a 2 anos, mulheres grávidas, trabalhadores da saúde, indígenas e presos. Como quase metade do público-alvo não se vacinou, a campanha foi prorrogada. Quem ainda não se protegeu contra a gripe pode procurar os postos de saúde até o dia 1º de junho, sexta-feira da semana que vem. Nós ainda temos esse mito na população de que o vírus da influenza ou a gripe é uma doença leve, não é. Nesses grupos ela pode ser inclusive fatal. Então é importante que a população busque os postos de saúde. A prevenção contra a gripe é sempre importante, principalmente quando está chegando o inverno, época de maior circulação do vírus. Acho importante eu me prevenir, eu ouvi falar que a probabilidade de gripar fica bem reduzida com a vacina. Quando a gente gripa, a gripe fica mais leve, não é aquela gripe pesada, está com febre, ela torna mais branda. A vacina é a melhor estratégia para prevenir a doença e evitar gastos com medicamentos, internações e até mortes, principalmente entre aqueles que têm mais risco de pegar a doença. Entre os adultos, a vacina contra a gripe previne até 90% dos casos. Nos idosos, reduz as internações por pneumonia em até 45% e os casos de morte em até 75%. Em 2010, quase 150 pessoas morreram por complicações associadas à gripe. No ano passado, o número caiu para 53. De acordo com o Ministério da Saúde, a diminuição é resultado das campanhas de vacinação. É importante que a população tenha consciência da necessidade de ser vacinado, porque só assim nós estaremos protegendo a população brasileira contra esse vírus que tem uma consequência importante para a saúde pública do Brasil. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles, que está com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, tem as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Até agora, o último dado é que cerca de 17 milhões e 300 mil pessoas foram imunizadas, mas ainda não alcançou a meta do Ministério da Saúde, que é de chegar a pelo menos 24 milhões de pessoas vacinadas contra a gripe. O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, está ao meu lado e conversa agora com a gente sobre o assunto. Boa noite, Ministro. Bom, a que o Ministério da Saúde atribui o motivo pelo qual não foi atingida a meta? Nós temos mais uma semana agora, prorrogando por mais um período, para que as pessoas possam procurar as unidades de saúde. Nós colocamos já, no dia 5 de maio, quando começou a mobilização, mais de 60 mil postos de vacinação. Depois, durante todo o período, as unidades de base de saúde ofertando a vacina. E é muito importante que as pessoas aproveitem mais essa semana que nós teremos, até o dia 1º de junho, para que a gente possa vacinar mais cerca de 7 milhões de pessoas, atingindo 80% da vacinação dos grupos prioritários. São os idosos com mais de 60 anos de idade, todas as gestantes, dependendo do momento da gravidez, todas as crianças de 6 meses a 2 anos de idade e todos os profissionais de saúde, da rede pública e da rede privada. Ministro, existe alguma região do país, algum estado, que precise de maior atenção do governo e dos governos locais para que essa meta seja atingida? Eu diria que todas as regiões chamam a atenção do Ministério da Saúde. Estamos reforçando com as secretarias estaduais, secretarias municipais, a divulgação e orientação. É lógico que aquelas regiões, sobretudo a região norte do país, região nordeste do país, que tem maior dificuldade de locomoção, sobretudo no interior, o governo faz ações específicas para ela, mas a região sul e sudeste são as regiões que têm maior impacto, inclusive do inverno mais rigoroso e com maior densidade populacional, também estão sob a atenção do Ministério da Saúde. Nós divulgamos os dados de cada um dos estados, é importante que as pessoas vão poder saber em cada estado qual foi a meta atingida até esse momento, qual foi o grupo que teve maior vacinação, qual foi o grupo que precisa reforçar a orientação. E chamar a atenção da população, porque por muito tempo, a vacina contra a gripe foi só para os idosos. O Ministério da Saúde tomou a decisão em 2011 de ampliar o público de vacinação. Isso reduziu em 66% os óbitos e 44% os casos graves. Então, a vacina contra a gripe não é apenas para idosos, são para as crianças de seis meses a dois anos, para todas as gestantes, todos os profissionais de saúde e para as pessoas que têm mais de 60 anos de idade. E os postos de saúde, então, estão de portas abertas ainda, menos nos fins de semana, é isso? É, elas funcionam no horário normal das unidades de saúde. Nós tivemos no dia 5 de maio o dia D de mobilização do sábado, que era para chamar a atenção, vacinação em shopping center, em escola. Agora funciona nas unidades de saúde, no horário de funcionamento normal. Também nós estamos reforçando para os municípios, para que eles façam uma busca ativa. Tem alguns municípios que vão até a casa das pessoas buscar vacinar, sobretudo os mais idosos, fazer uma ação junto com o Melhor em Casa, que é feito para que a gente possa cobrir, proteger, não só as pessoas que recebem a vacina, mas ao vacinar 80% do grupo prioritário, nós também estamos quebrando a cadeia de transmissão e com isso protegendo toda a população. Muito obrigada pela participação ao vivo, ministro. Então, você que faz parte desse grupo vulnerável e precisa da vacina, entre em contato, vá até o posto de saúde mais próximo da sua casa.